Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou organizar a casa junto com vocês. Gente, hoje eu tenho muita coisa pra organizar, muita coisa pra colocar no lugar. Vou mostrar pra vocês como que tá tudo. Ontem eu não fiquei muito em casa, né? Não consegui fazer tanta coisa. Aí acumulou coisa de ontem, coisa de hoje. Então hoje eu tenho muita coisa pra fazer mesmo. E decidi gravar pra vocês que eu sei que vocês gostam. Acho que vocês nunca viram minha casa tão bagunçada como vocês vão ver agora. Mas é a realidade e eu quero ver se eu consigo arrumar tudo. Porque de tarde, gente, eu tenho um compromisso. Então eu tenho que terminar até a tarde. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu vou tentar dar o meu máximo pra organizar tudo o mais rápido possível. Visto, gente, que é grande parte da bagunça, quem fez é a dona Manuzinha. Que tá aqui do meu lado. Ó, gente. Manoelinha tá aqui. Neném? Dá oi? Oi? Pra que eu fui lembrar, gente? Ela tá querendo ficar só no colo. Hoje ela quer ficar só comigo. Mas olha só, gente. O estado que tá o meu sofá. Isso aqui é a bagunça da Manoela. O pai dela foi dar pra ela aquelas bisneguinhas. Que é aquele pãozinho pequeno. Sujou meu sofá tudo. Jogou pelo sofá todo. Não comeu, fez nada. Tem chinelo espalhado. Tem roupa que saiu da corda ontem. Que tá ali. Minha bolsa que tá ali também. Olha só, a Manoela, gente. Tá numa fase que ela tá espalhando tudo. Espalhou cadeira. Espalhou o celularzinho dela. Meu chinelo, ó. Coloco lá na frente. Ó, toda hora ela vem com um brinquedo com alguma coisa. Que vai colocando aqui. É por isso, gente, que eu tô andando um pouco sumida, sabia? Porque é igual eu falei pra vocês. Minha rotina tá sendo muita coisa pra fazer. Tem dias que a situação tá assim, né? Que nem vocês estão vendo agora. Ó. Tem louça pra lavar. E olha que antes do meu esposo sair pra trabalhar. Ele ainda lavou aquele tanto de louça ali pra me ajudar. Mas ainda tem louça pra lavar. Tem coisa pra jogar fora ali, ó. Banhinho de pia pra levar lá pra fora pra lavar. Lixo pra tirar dali. Ó, coisa pra guardar que tá em cima da mesa. Meu quarto também, gente. Tá uma bagunça. Ó. Tem coisa pra arrumar aqui dentro. Ali são roupinhas da Manuela que eu tenho que levar lá fora pra lavar. Então, assim, gente. Tem coisa pra fazer hoje. Vou colocar o celular filmando. Tá bom? E vocês vão acompanhando aí, gente. Vamos ver se eu consigo organizar essa casa toda. Agora são 9h40. Vamos ver se eu consigo, gente. Mas, ó. Tem coisa pra fazer. Gente, vou mostrar aqui pra vocês o que eu já fiz aqui na casa, né? Eu tava gravando pra vocês. Não ficou muito escuro. Não ficou bom. Aí não vai dar pra vocês verem muito. Então, eu vou mostrar aqui o que eu já fiz. Eu já lavei a louça. Limpei aqui a pia. Aí tô tirando o lixo aqui da cozinha. Manoelinha tá aqui me fazendo companhia. Eu tinha dado uma frutinha pra ela ir comendo. Pra mim conseguir ir lavando a louça, né? Aí daqui a pouco eu vou cuidar dela direitinho. E já vou começar a mexer com o almoço. Ainda tem algumas coisas aqui em cima da mesa pra guardar. Aqui na sala eu já consegui organizar bem. Ó. Limpei aquele sofá. Tá vendo, gente? Meu celular não tá com uma imagem muito boa. Então, por isso que eu tô mostrando... Assim, pra vocês. E até mesmo porque o tempo lá fora tá chuvoso. Aí fica, né? Com uma claridade não muito boa. Mas voltando aqui. Arrumei aqui o sofá. Forrei esses paninhos que tão limpinhos aqui. Ó. Arrumei aquele outro ali. Arrastei os sofás todinho. Todos os dois. Arrastei. Varri de baixo. Tirei tudo que tinha de brinquedo. Tudo que precisava varrer de baixo do sofá. Eu varri. Juntei ali todos os brinquedinhos da manada que tava espalhado pelo chão. Ó. Aquela bagunça que tava ali no corredor já não tem mais. E eu descobri uma coisa, gente. Essa minha poltroninha aqui que eu tenho. Eu ganhei da minha sogra, né? E vocês sempre elogiam muito porque acham ela muito bonita. Aí ontem eu tava lá e eu vi que ela tava... Da minha sogra. Tava com essa estampa muito bonita. De flor. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que linda essa estampa. Aí eu tava percebendo que a estampa não era um... É... Não era a capa. Era no estofado mesmo, né? Eu falei assim, será que a minha também tem isso, gente? Então, fui limpar na sala. Tirei o zíper do... Da capa, né? E quando fui ver, era... Essa estampa aqui eu achei linda, gente. De flor. A de baixo tá um pouquinho manchada. Acho que é por isso que tava com a capa. Mas tá muito bonitinho assim, gente. Com essa estampinha de flor. Achei muito bonito. Porque normalmente eu coloco esse paninho branco que é pra acender ela, né? Como ela... Como ela é uma capa escura. Eu coloco sempre esse lençolzinho branquinho, né? Que é pra acender. Eu achei que ficou tão bonitinho, gente. Com essa de flor. Porque aqui na minha sala, ó. O meu sofá já é escuro. A minha bancada é uma cor escura. Então eu gosto de colocar cores claras, né? Que é pra acender a sala. E eu achei que ficou muito bom, gente. Ó. Olhando assim, ó. Tá vendo? Achei que ficou muito, muito bom. E eu gostei bastante porque, né? Deu uma clareada, né? Assim, deu. Né? Essa parte aqui que eu achei que ficou bem legal. Manuelinha, gente. Continua espalhando os brinquedinhos dela pela casa. Eu comprei ontem essa cadeirinha aqui pra ela, gente. Pra ela sentar. E ela amou. Ó. Muito bonitinha. Confortável também. Porque ela tá gostando bastante de sentar aqui. E é do tamanzinho dela. Só que agora ela tá ali, ó. Na cozinha ali comigo, me fazendo companhia. Vou começar a esquentar aqui o almoço. E o que eu consegui mostrando pra vocês, eu vou mostrando. Tá bom, pessoal? Aqui no celular realmente não tá muito legal. E o quartinho da Manuela aqui é o único que tá organizado. E eu vou fazer um tour essa semana aqui pra vocês. Que vocês querem ver como que tá aqui dentro. Eu vou fazer um tour pra vocês. Bem explicadinho, né? Pra vocês verem como que tá. Agora que ela tá com um aninho. Então é isso, gente. Já atualizei vocês o que eu fiz. O meu quarto tá uma bagunça. Eu não arrumei lá ainda. Mas vamos lá, né? Vou finalizar primeiro aqui. Essa parte de cada cozinha. Que a sala eu já acabei. Falta só passar um pano aqui no chão. E aí eu vou pro meu quarto daqui a pouco limpar lá. E vocês vão acompanhando aí. Vou dar só uma pausa agora pra poder fazer o almoço. E aí depois do almoço eu venho mostrando pra vocês as coisas. E eu também comprei umas coisinhas de cozinha que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou sentar aqui, gente. Manoelinha já veio aqui junto comigo. Pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu trouxe que tá aqui nessa bolsa. Eu comprei lá nas lojas do Brasil aqui de Barra Mansa, né? Que é a cidade vizinha minha. E lá tem muita coisa legal. E muita gente de Barra Mansa acompanha eu e a minha mãe, né? Então eu queria aproveitar pra mandar um beijo pra todos vocês que acompanham a gente. Que aí de Barra Mansa, sempre que a gente posta algum vídeo que a gente tá lá. Vocês sempre falam que gostam de nos acompanhar. Ou que a gente passou em algum lugar pertinho, né? De onde vocês moram, né? Ou vocês deixam indicação de lojas pra gente tá indo. Então eu queria aproveitar pra mandar um beijo pra todo mundo que é de Barra Mansa, que nos acompanha, tá bom? Eu quero agradecer do fundo do meu coração pelo carinho que vocês têm com a gente. E eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu trouxe de cozinha. Pra tá pondo lá na minha cozinha agora, depois que eu terminar de limpar lá, depois do almoço. E vocês vão ouvir a Manoelinha, ó. Porque ela tá aqui brincando, né? Então eu vou mostrar. Vou deixar o lado da minha frente. Que é pra eu conseguir falar pra vocês. E os preços, gente, das coisas estavam muito bons. Eu comprei esse paninho de prato aqui. Olha que gracinho. Tá escrito Cristo é o caminho. Achei muito bonitinho. Ó, ele é bem grandão. Ele foi 3 reais, gente. Todos esses paninhos foram 3 reais que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei esse. Comprei também esse outro aqui. Escrito Jesus te ama. Que é bem bonitinho também. Comprei, gente, essa corvinha de silicone. Ela foi 8 reais pra tá fazendo... É uns bolinhos, né? Pra Manoela. Tá fazendo algumas receitinhas, né? Então eu achei bem interessante, ó. É de silicone. E achei que dá pra fazer bastante porque foi legal. Trouxe também essa cortina pra colocar lá no meu banheiro. Ó ela nessa estampa aqui. Algumas coisas, gente, eu não vou lembrar o preço, mas foi tudo bem baratinho. Comprei também essa... Não é garrafinha não, mas comprei esse negócio aqui pra tá colocando que é 2. Né? Que em casa a gente gosta bastante de tá colocando quando a gente faz lanche e essas coisas. Eu trouxe também. Trouxe, gente, essa esponja mágica. Ela tava 2 reais pra eu me testar. Pra ver se ela vai realmente limpar uma mancha que é uma bonita. Que eu fiz lá na minha parede da sala. Aí eu, se ela for boa, vou mostrar pra você. Manoelinha achou a caixinha de gizesteira que eu trouxe. Que eu trouxe pra ela brincar, né? Mas, assim, com eu olhando ela, né? Pintando. Aí eu trouxe, gente, pra ver se ela vai gostar pra ela pintar. Pra ela rabiscar as coisas. Acho que gostou. Rabisca aqui pra mamãe ver. Ela gosta muito de pegar canetinha, essas coisas, e sair rabiscando as coisas. Mas aí eu trouxe. Eu quero comprar um que é bem grandão mesmo. Próprio pra criança pequenininha. Trouxe também, gente, essa bíblia aqui. Que é a bíblia do bebê. Eu trouxe pra ela. Achei muito bonitinha. Ó, conta algumas historinhas da bíblia. E como a Manuela gosta muito de livro, aí eu trouxe. Tá vendo? Achei bem bonitinha, gente. A bíblia do bebê. Bem bonitinha mesmo. Trouxe também esse outro banhinho de prado aqui. Bem bonitinho também. Vem cá. E aí? Vem cá. E trouxe também, gente, esse daqui. Que é um outro banhinho que eu vou pular na minha mesa. Não sei se ele é caminho de mesa. Mas se não for, agora ele vai virar, gente. Porque eu achei ele bem bonito pra pular na mesa. Ah, você tá me dando? Tá bom, obrigada. E, bom, gente, essas foram as comprensas. E eu também trouxe esse daqui. Que é pra pular na minha pia. Que é um porta detergente. Ele é bem pequenininho. Gente, eu nunca queria. Porque o banho tava muito grande. A minha pia, ela é bem pequena. Então, pra não ficar faltando espaço, né? Eu gosto de colocar coisas pequenas. Aí, eu trouxe esse porta detergente. Aqui é o pano detergente. E aqui é a esponja de louça. E também trouxe esse ralador aqui. Que eu tava precisando muito, gente. Muito mesmo. Ele é de ferro. Ele é de ferro. Então, vai me ajudar muito na cozinha. Agora, eu vou juntar essas coisas aqui. Porque a Manoela, gente. Ela quer ver tudo que eu trouxe. Né, Manoela? Daqui pra mamãe, pelo amor de Deus. Daqui, porque eu não sei se isso aqui machuca. Mas é isso, gente. Eu vou fazer o almoço aqui. Fazer as coisas. Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal. Tô voltando aqui pra atualizar vocês. Terminei de arrumar toda a casa. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Não consegui, gente. Nesse vídeo, mostrar pra vocês limpando. Porque, gente. Foi bem difícil. Eu comecei esse vídeo pra vocês. Era 9h40. Se eu não me engano, que eu falei no início do vídeo. E agora, gente. São 6h10 da noite. Pra vocês verem. Eu acabei nesse exato minuto. E olha que eu nem dei, assim. Aquela faxina, né? Eu fui apenas arrumando as coisas. Trocando os paninhos. Os forros, né? Das coisas. Guardando os brinquedinhos da Manoela. Né? No banheiro. Eu dei uma manutençãozinha. Eu não cheguei a lavar o banheiro. Mas também passei por lá. Então, assim. Eu fiz as coisas que precisavam ser feitas, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu aproveitei que naquela hora que eu falei pra vocês que eu ia mexer com o almoço. A minha neném dormiu. Então, eu aproveitei que ela dormiu. E tentei acelerar, assim, o mais rápido que eu pude. Mas ela acabou acordando. E aí, eu fui fazendo as coisas com ela ali. Acordada mesmo. Por isso que eu acabei demorando também. Que aí eu paro. Ajeito ela, né? Troco fralda. Aí, se precisa dar banho. Vou lá, dou banho. Dou comida. Né? Pego. Paro. Brinco um cadinho com ela. Dou mamar. Então, por isso que também demorei um pouco. Mas ficou tudo bem limpinho. Tudo bem organizadinho. E eu vou estar mostrando agora pra vocês. E eu espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Porque apesar, assim, de ter sido um vídeo gravado, assim, bem realidade mesmo. É com muito carinho que eu estou fazendo os vídeos pra vocês. Estou fazendo o máximo, gente. Que é pra não ficar sumida aqui do canal. E, assim, gente. Eu estou me esforçando o máximo que eu posso. Mesmo eu estando, às vezes, um pouco sumida. Eu estou tentando dar o melhor de mim. Pra que os vídeos saiam vídeos, assim, sejam, assim, vídeos bons pra vocês assistirem. E, principalmente, pra que eu esteja mais presente. Então, é isso. Essa semana eu fiquei sem postar conteúdo quase que nenhum. Não postei nada. Mas é porque eu estava gravando vídeos pra poder soltar a semana que vem pra vocês, né? Assim, tá já o vídeo gravado e editado pra postar aí pra vocês. Então, não vou enrolar mais. Mas não reparem, gente, no meu estado que eu estou toda desarrumada. Mas vou me arrumar agora. Vou tomar um banho. Vou começar a mexer com janta. Então, eu vou descansar. E amanhã eu sei que eu vou acordar com a casa toda ok. Então, valeu a pena. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Então, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ó, coloquei esse paninho aqui pra enfeitar. Trouxe a minha plantinha aqui pra dentro. Ó, o armário tá bem limpinho. Mandei limpando todo ele com um paninho. Com multiuso pra ficar bem limpinho. Aqui assim tá os pratos, os copos, né? E assim ele tá. Depois eu vim aqui pra mesa, gente. Organizei aqui em cima. Coloquei a minha fruteirinha. Ó, coloquei algumas frutas aqui. Já tô esperando meus paninhos que eu andei mostrando pra vocês. Ó como é que ficou bem bonito aqui na mesa. Pra cá também, ó. Tá tudo bem organizadinho. Né? Aqui no fogão também, ó. Dei uma boa limpeza nele. Já tô estreando o meu outro paninho de prato. Aqui na pia também tá tudo bem limpinho, ó. Tudo bem organizadinho. Já tem uma carne ali descongelando pra fazer agora na janta. Mas aqui tá bem direitinho. E assim tá, gente. A minha cozinha, ó. Ela tá toda ok. Né? Com tudo no seu devido lugar. Aqui em cima, ó. Onde tá. O cantinho do café também tá bem limpinho. Preciso só limpar aquela minha janela ali, gente. Que ela suja muito. Então, eu vou tirar um dia pra estar limpando todas elas. Aí, se der, eu até gravo pra vocês. Mas aqui tá ok. A sala eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que tava direitinho. Os brinquedinhos da Manuela já tá ali. Ali também, no outro sofá, tá a roupinha dela. Que eu vou dar um banho nela agora. E assim ficou tudo, gente. Meu quarto eu arrumei. Mas não tá com aquela cama posta arrumada, não. Tá arrumada assim só mesmo já pra ir deitar. Porque como eu terminei agora à tarde. Eu nem fiz cama posta. Mas vou mostrar pra vocês como que tá pra lá. Pra vocês verem. Meu quarto pra mostrar pra vocês, ó. Eu só mesmo deixei a cama assim desse jeito. Né? Ajeitado assim. Só pra gente já deitar daqui a pouco. Porque como eu terminei tarde, né? Não compensava fazer cama posta pra desarrumar depois. Mas aqui tá assim. Limpei o chão. Coloquei um tapetinho. Ó. Pra lá tá tudo ok. Deixei um lixo ali na porta que é pra descer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem carinhoso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Agora eu vou descansar, pessoal. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal. Fiquem com Deus, tá bom? Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente.